Fala galera, bem-vindo ao RF Proibido, estamos começando o segundo vídeo do quadro Fala Aí. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre Dragon Ball Super, sobre CTC, sobre o Fico Surf Gold e sobre o futuro da linha dos colecionáveis aí que eu coleciono, que são os SH Fico Arts e os Cross Myths. Beleza? Então, vamos que vamos! Bom pessoal, pra começar eu queria falar um pouco sobre Dragon Ball Super, essa série nova de Dragon Ball que saiu aí faz pouco mais de 3 meses e que tem sido muito polêmica entre a galera que acompanha o anime. Eu particularmente tenho gostado bastante do que tenho visto, apesar de que no início não curti, não achei legal, achei meio sem lógica. É isso que eles têm feito, essa nova... praticamente copiando o filme Batalha dos Deuses e fazendo, vamos dizer assim, uma reformulação do filme em anime. Eu até conversei com alguns amigos sobre o próprio Dragon Ball Super, né, e tava falando com eles que eu até então não tinha sentido aquela coisa que nós sentíamos quando nós éramos crianças e acompanhávamos um anime na TV. Só que, subidentemente, nesses dois últimos episódios do Dragon Ball Super, né, no final da luta do Goku com o Bios, eu curti pra caramba, né, então o primeiro arco aí do Dragon Ball Super, né, que é a fase, vamos dizer assim, a fase Bios da Batalha dos Deuses, né, terminou na semana passada com o final da luta do Goku com o Bios. Quem viu aí, curtiu pra caramba, realmente foi muito legal. Tem aquela galera, os mimizentos, né, que não curtem nada, que falam que tudo tá ruim. Eu até então não tinha achado tão legal, mas esses dois últimos episódios, episódio 13 e episódio 14, foi fera demais. Não sei o que vocês acharam aí, o que vocês pensam, se vocês concordam comigo, mas eu particularmente gostei muito do que eu vi e tô ansioso aí pra ver o que vem pela frente. Parece que a partir de agora, eles vão dar ênfase, né, a fase do Frieza Dourado, né, baseado no filme Renascimento de Frieza. Mas nada certo ainda, vamos ver o que vem pela frente em relação a Dragon Ball. Então, se você não assistiu ainda, e se você tá pensando duas vezes em assistir, eu aconselho muito você assistir esse novo anime de Dragon Ball, o Dragon Ball Super, beleza? Outra coisa que eu queria falar, que eu falei nisso que eu queria falar, é a Substanticeia Soul of Gold, que chegou ao fim, tô fazendo esse vídeo um pouquinho atrasado, chegou ao fim, ou mais ou menos umas duas ou três semanas atrás, né, e que pra delírio da galera foi um sucesso. Então, pra você que não gostou, só tenho uma coisa a dizer pra você. Seus mimizentos, a galera aí que não curtiu, que falou que era um fracasso, que não tava dando certo, que era somente pra vender bonequinhos. Galera, e daí se é pra vender bonequinhos, né? Eu particularmente gostei demais, a Toei trouxe aquilo que todo mundo queria ver, que eram os 12 gols em ação, e fez isso em três episódios, e fez isso muito bem, né, até o Afrodite e o Máscara da Morte, que eles eram odiados pela galera, foi aclamado pelos fãs. Então, assim, galera, às vezes a gente reclama demais, a gente fala demais, mas Soul of Gold realmente foi muito bom, assim como Dragon Ball Super também está sendo, e eu creio que vai melhorar muito ainda. Então, ao invés de ficar reclamando, falando que essa gente vai vender boneco, e que não vai ter futuro, e que tá ruim, e que o traço do anime não tá bom, e mais um monte de coisa que a galera reclama sempre aí, vamos dar uma oportunidade, vamos assistir, vamos prestigiar, né, a opência do feito, né, de novidade dos nossos tão amados animes. Então, assim, se você não gostou, né, é um direito seu, mas não venha falar que foi ruim não, porque não foi ruim não, tá bom? Foi muito bom, foi muito legal, né, e tomara que tenha a segunda, terceira, quarta, quinta temporada, aqueles que acharam que não ia encaixar a cronologia da saga de Hades com Soul of Gold, né, no finalzinho apareceu, pra quem viu lá, outros spoilers aí, se você não quiser ouvir, já pode cortar o vídeo aqui mesmo, volto, vai que adianta mais uns 30 segundos, tá, mas foi um sucesso, e no finalzinho você viu lá o contato, né, dos Cavaleiros de Ouro com Poseidon, indicando que ele iria enviar armaduras de ouro para os Elísios, né, e o anime foi excelente, cara, foi muito bom, teve seus altos e baixos, mas a maioria, pra mim, foi muito top mesmo, tá, então, se você não assistiu Soul of Gold, eu aconselho você a assistir, que você não vai se decepcionar, beleza? Show de bola! Uma coisa que aconteceu também, galera, no intervalo do Soul of Gold, foi aquele anúncio que deixou muita gente ansiosa pelo que vai vir aí no final do mês, e o que passou foi esse vídeo aqui, ó. Então, como vocês viram aí, tá, em inglês, né, o vídeo, mas basicamente diz o seguinte, né, que uma nova linha será lançada e um novo mito nascerá. Então, houve uma discussão nos grupos aí de que será, se será uma linha superior à linha I-X, né, ou se será uma nova linha, uma melhorada, ou serão novos plotes. É interessante destacar que apareceu bastante a série clássica aí, desceu bastante a série clássica com os Bronze Boys, com a veste na armadura V1. Eu, particularmente, pensei que poderia ser um remake da série, que todo mundo tá querendo aí, e que eu acho que seria muito bem-vindo no momento, né, ou meu sonho, cara, é que lancem os Clock Myths X dos V1. Eu acho que a galera toda aí ia curtir e ia ser muito da hora. Mas vamos esperar pra ver, né, a Feira da Machination 2015 acontecerá no final do mês agora, daqui a 15 dias, praticamente, nos dias 30 do 10 e até dia 2 do 11, se eu não me engano. E vai trazer aí essas novidades que estão para vir. Então fica ligado no canal, fica ligado na nossa page também, eu vou pedir desde lá que você tá colocando as novidades que surgirem lá, pra você estar por dentro do que tá acontecendo, né, no futuro da nossa linha aí. Bom, galera, sobre o GSH Figuarts, né, foi anunciado aí nessa última semana, o GSH Figuarts do Vegeta Super Saiyajin Deus e do Bills, o Deus da Destruição. Eu, particularmente, achei bacana demais e acho que vai ficar um set lindo, né, o Vegeta, o Goku, o Bills e o Fisa Dourado. E futuramente aí, né, tomara que eles lancem um Wix também pra fechar esse set aí que eu acho que vai ficar muito bacana. E como sempre, a galera criticando, metendo pau, falando que a figura não ficou bacana, beleza, algumas coisas você não gostar e tudo mais. Mas até da orelha do Vegeta, a galera tava reclamando. Pô, reclamar da orelha da figura é brincadeira, né? Mas fazer o que, né? O pessoal aí pode falar, então eles falam, então a gente tá aí pra isso, pra gente expor nossa opinião. Então, essas foram as novidades, galera, dos Clotmibs e do GSH Figuarts. E agora, eu gostaria de falar pra você uma notícia muito bacana e que, particularmente assim, eu tô muito feliz, que é o número de inscritos no nosso canal. Passamos aí, galera, pra quem já viu dos mil inscritos, eu agradeço a você, né, que está acompanhando o meu canal aí há algum tempo por alcançarmos essa marca, né? O canal foi algo que começou simplesmente sem pretensão alguma e hoje tá assim, chegando a essa marca de mil inscritos, pode não parecer tanto pra alguns, né, alguns canais grandes aí no YouTube, mas pra mim tem sido muito especial e cada inscrito que vem para o canal, eu fico muito feliz. Eu agradeço mesmo a vocês pela força, agradeço mesmo a vocês por estar acompanhando o trabalho, não só aqui no YouTube, mas também a Facebook, e vocês podem ter certeza, galera, que a melhor recompensa que nós fazemos vídeos, reviews aí, e pra tirar dúvidas, galera, a melhor recompensa que nós temos é quando nós recebemos alguma mensagem no inbox lá, agradecendo pelo trabalho, falando que foi por causa do vídeo que conseguiu adquirir tal figura, ou que tomou coragem pra comprar tal figura. Então, assim, isso é muito especial pra gente e é muito gratificante mesmo. Então, eu agradeço vocês aí pra caramba pela força, pela confiança no trabalho e vamos caminhar aí pros 1.100, 1.200, 2.000 inscritos, 5.000, quem sabe aí um dia 10.000 inscritos. E eu conto com você pra estar acompanhando o canal aí, ajudando a divulgar. Se você não conhece a page, também acompanha a nossa page lá no Facebook, tal, é Freeviews. Sempre quando não tem vídeo aqui no YouTube, eu tô sempre colocando novidade por lá, então, pra gente, você não ficar com saudade de mim aí, né, acompanha lá, eu tô sempre postando novidade, beleza? Então, galera, no mais, eu acho que é isso, eu falei tudo que tinha que falar. Muito obrigado aí por estar acompanhando o meu trabalho, né, gostaria de pedir a vocês também que dessem uma passada nos canais parceiros, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e... sei lá, cara, obrigado mesmo, eu tô muito feliz e espero estar continuando e fazendo esse trabalho durante muito, 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 muito tempo mesmo. Beleza? Um grande abraço aí, fique com Deus e até a próxima. Valeu!